Criada no início da década de 80, a Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, a CCRJ tradicionalmente escolhe os melhores filmes lançados em cada ano e promove uma mostra que oferece ao público a chance de ver e rever os filmes eleitos. Por conta da pandemia, muita gente sequer passou perto de uma sala de cinema em 2020, mas respeitando todos os protocolos, a Mostra Melhores Filmes do Ano está aí oferecendo aos cinéfilos do Rio de Janeiro a chance de matar a saudade, conferindo o creme de la creme da sétima arte contemporânea. Entre os dias 18 e 28 de maio serão exibidos no cinema João Uchoa dez títulos que impressionaram no último ano, além de seis sessões de homenagem. O grande destaque é o longa-metragem que ganhou a votação dos críticos, o drama francês retrato de uma jovem em chamas de Céline Ciamat. Estrelado por Adélia Nel e Noemi Merlin, o romance é guiado pelas memórias afetivas da pintora Mariane, que certa vez foi contratada para pintar secretamente o retrato de uma jovem arredia prometida em casamento e acabou estabelecendo com ela uma profunda conexão. Os fãs de filmes de guerra estão bem servidos com dois títulos dirigidos por cineastas experientes. 1917, de Sam Mendes, acompanha a saga de dois soldados para repassar uma informação capaz de salvar a vida de milhares de britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. A superprodução ganhou três Oscars, incluindo fotografia e efeitos visuais. Impressiona pelos planos longos e cortes invisíveis ao longo dos quilômetros de trincheiras, cidades bombardeadas, casas abandonadas e territórios inimigos que os personagens percorrem. A Guerra do Vietnã é o tema de destacamento Blue, dirigido por Spike Lee, em que os veteranos americanos negros retornam ao país do Sudeste Asiático em busca dos restos mortais do líder de seu esquadrão e de um tesouro escondido. O filme traz uma das últimas performances do ator Chadwick Boseman, que nos deixou precocemente em agosto do ano passado. Outro título que traz parte da mostra é Joias Brutas, longa dos irmãos Benny e Josh Shafty, que apresenta Adam Sandler fora da sua zona de conforto. Humorista sempre elogiado quando se aventura em papéis dramáticos, interpreta um joalheiro malandro, viciado em apostas, endividado, que precisa correr contra o tempo para fechar um grande negócio e pagar suas dívidas. Já o Farol, de Robert Eggers, tem William Defoe e Robert Pattinson como dois faroleiros que vivem em uma escalada de tensão e insanidade, isolados numa ilha remota e cheia de mistérios, castigada por fortes tormentas. Mais um filme eleito, um dos melhores do ano passado, é O Homem Invisível. Livremente inspirado na clássica ficção científica de H. Wells, o filme de Lee Whannell atualiza a história do cientista que encontra uma maneira de deixar de ser visto de forma perturbadora, incluindo um relacionamento abusivo e gaslighting no centro dessa trama. Elizabeth Moss interpreta a personagem principal do suspense aterrorizante. Seguindo com as protagonistas femininas, a mostra também inclui Pacarrete, drama nacional dirigido por Alan Deberton sobre uma bailarina aposentada que não está nem perto de ser a moradora mais querida da pequena Rússes, no Ceará, mas tem o sonho de fazer uma performance inesquecível na festa de aniversário da cidade. Eu vou mostrar o meu balé pra vocês todos. É mal o que fazer, Pacarrete. Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza a arte. Só que absolutamente ninguém tem interesse no show e nem aprova a ideia da excêntrica mulher baseada numa personagem real e vivida pela sempre incrível Marcélia Cartacho. Quem se interessa por documentários terá a chance de conferir Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Em que Bárbara Paz registra de forma tocante os últimos momentos do cineasta Hector Babenco. Ele se despede do cinema, não no posto de diretor, e sim diante das câmeras, refletindo sobre sua aclamada carreira, sua vida pessoal e seus desejos finais. Uma despedida fílmica, como não poderia deixar de ter um homem que dedicou sua existência à sétima arte. Sempre tive uma confiança assim, ilimitada, na minha capacidade de ter sorte e sobreviver. Completam a programação dois longas recém-premiados no Oscar. Soul, que acompanha um professor de música apaixonado por jazz e venceu nas categorias animação e trilha sonora. Eu vou mostrar o que está perdendo. Por exemplo, pizza. Não tem... Sem olfato, sem paladar. Nem tato. Viu? Tá bom, eu já entendi. E o som do silêncio, que venceu em som e montagem, e narra o drama de um baterista que, de uma hora para outra, perde totalmente a audição em plena turnê e precisa reaprender a viver e a se comunicar. He's a Mad, em atuação muito elogiada, estrela o filme do diretor Darius Marder. Além desses filmes, eleitos os melhores de 2020, a mostra terá sessões em homenagem a grandes nomes que faleceram nesse último ano. O compositor Enio Marricone... Zé do Caixão e os atores Flávio Migliaccio, Kirk Douglas e Sean Connery. Os críticos também elegeram a melhor iniciativa cinematográfica do ano, prêmio que será entregue ao produtor cultural e cineasta Cavi Borges pela abertura e manutenção de espaços dedicados ao cinema no Rio de Janeiro. A Mostra Melhores Filmes de 2020 começa em 18 de maio e segue até o dia 28 com sessões diárias gratuitas no cinema João Uchoa. Consulte a programação em www.accrj.com.br e boa retrospectiva. E aí